A movimentação aqui no QG Central é bem tranquila. Agora há pouco, por volta de 5 horas da tarde, o momento em que chegamos aqui no Distrito de Girassol, foi assim que chegamos, Fred, para você ter uma noção. Saiu daqui o Secretário de Segurança Pública em direção a Águas Lindas de Goiás, juntamente com toda a equipe, portanto, há toda essa movimentação, essa expectativa dessa rendição, essa possível rendição de Lázaro Barbosa. A gente vê a todo momento chegar aqui no QG Central, no Quartel General, as equipes policiais que estão em campo. Toda hora tem equipe policial chegando aqui, o BP Cães, o GT3 da Polícia Civil, as equipes especializadas do BOPE. Enfim, neste momento está bem tranquilo aqui, mas o que chamou a nossa atenção foi justamente isso. Assim que nós chegamos aqui no Distrito de Girassol, o Secretário saiu juntamente com toda a comitiva rumo a Águas Lindas de Goiás pela BR-070. E daqui desse ponto onde nós estamos, Fred, dá para ver então, barreira policial na BR-070, ou seja, todos os veículos que passam pela rodovia são parados e vistoriados. Nós estamos acompanhando esse caso aí desde o dia que começou. Já são 14 dias em busca desse criminoso, de Lázaro Barbosa. E a gente continua acompanhando esse caso ao vivo. Léo, obrigado pela sua participação. Qualquer novidade que você tiver aí, por favor, nos acione na hora. A gente vê que lá, agora, está uma movimentação mais tranquila, mas até porque o secretário já saiu do local. Léo, parece que você está com uma entrevistada aí para a gente, Léo. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com a delegada para dar mais detalhes sobre essa situação, como que está toda essa investigação aí do caso Lázaro. Daqui a pouquinho eu volto com você ao vivo, trazendo mais informações. Obrigado, Léo. Obrigado. O Léo está lá de olho. Detalhe, gente. Ó, há uma movimentação diferente. Depois dos 14 dias, né, quase duas semanas, há uma movimentação diferente nesse instante, já para o lado ali de Águas Lindas, onde o Lázaro poderia estar, até porque essa movimentação do próprio secretário, toda direcionada com a sua comitiva para essa região. Inclusive, a gente percebeu a presença de homens da Rotam. Isso aí fica próximo a um presídio, uma área já urbana, uma área já habitada, onde o Lázaro poderia estar. Inclusive, há essa informação de que no local, o cerco nessa região onde surgiram esses relatos, é de que aí o cerco está muito bem montado. Isso seria informações de agora à tarde, onde essa movimentação foi intensificada, onde essa movimentação, ela cresceu ainda mais. E ainda mais também com essa expectativa de que Lázaro se entregue. Depois de 14 dias. Olha, há duas semanas, as polícias de Goiás e também do Distrito Federal estão se desdobrando aí por essa região de Cocalzinho de Goiás para conseguir prender o Lázaro Barbosa. Nós vamos acompanhar agora no mapa aqui qual que é a distância, só para que você entenda, essa distância já percorrida entre Ceilândia e Cocalzinho. Enche a tela com o mapa para nós, por favor. Enche a tela para a gente mostrar para o telespectador a distância já possivelmente percorrida pelo Lázaro durante esse período dos 14 dias. Você está vendo aí a região de onde ele saiu? Põe aqui no telão para mim, por favor, Dudu. Põe no telão também para mim aqui o mapa. Isso, agora vem comigo aqui, porque eu vou mostrando para vocês. Está vendo aqui? O Léo está lá? Chama o Léo, chama o Léo. Coloca o Léo na tela para mim, depois eu volto com esse mapa. Léo, pode seguir daí, meu irmão, à vontade. Pois é, Fred, vamos falar ao vivo agora com a delegada Paula Meotti. Ela vai dar mais detalhes aí de como funcionou esse disco de denúncia desde que foi implantado o delegado. Boa noite para a senhora. Foram muitas denúncias chegando via disco de denúncia? Boa noite. Nós já recebemos cerca de 3.500 informações a respeito do Lázaro. A esmagadora maioria das informações que nós temos recebido, na verdade, são até de sugestões por parte da população. Então, nós gostaríamos de esclarecer para todos que estão ouvindo que, na verdade, esse número é para que as pessoas nos informem qualquer notícia que ela tem, um avistamento, uma informação que ela obtenha a respeito da localização dele. E não sugestões de como a polícia poderia capturá-lo. Isso está fazendo com que a gente receba um número muito grande, como eu mencionei, 3.500. Sendo que ele iniciou agora, no último domingo, às 17 horas da noite, nós já recebemos esse volume tão grande de denúncias. Delegada, e esse grande volume até de sugestões acaba atrapalhando o trabalho da Polícia Civil? Acaba atrapalhando, porque isso demora muito para filtrar. Nós estamos com alguns policiais militares designados justamente para ficar só acompanhando 24 horas. Horas é um número que recebe, como eu disse, 24 horas a todo momento. Mas é importante que a população tenha essa questão, essa ciência da responsabilidade, do papel dela, de não tumultuar o trabalho da polícia. Porque eu acredito que é interesse de toda a coletividade. Doutora, tirando então essas sugestões de fake news, algumas denúncias deram procedência então de pistas do Lázaro? Olha, o que eu posso responder é que todas as informações que chegam ao conhecimento da polícia, elas são averiguadas. Averiguadas, são checadas. Então é muito importante realmente que a população se limite a nos passar informações, não fake news, claro que isso também atrapalha demais o trabalho da polícia. Então assim, o que a gente pede é que realmente a população se limite a passar informações que ela de fato tem e que sejam verdadeiras, né? A respeito da possível localização do Lázaro. A saída do secretário teve alguma influência, por exemplo, de chamadas do WhatsApp ou então de uma possível captura do Lázaro agora há pouco? Eu não estou, né, autorizada a responder sobre isso, mas queria ressaltar realmente a importância da participação da sociedade nos informando de qualquer notícia que tenha a respeito, notícias que tenham alguma procedência. Tem mais, doutora, foram 3.500 denúncias, 3.500 denúncias, mais aqui da região ou vindo de todas as partes do Brasil? Não, vindas de todas as partes do Brasil. Nós já recebemos, né, palpites e notícias das mais variadas formas e dos mais variados locais. Essas aparições que foram divulgadas pela imprensa no Pará chegaram até o WhatsApp aqui da central, ou seja, tumultuando um pouco ou não? Infelizmente, tumultua muito, porque como eu disse, qualquer informação é checada, né? Então, os analistas estão ali justamente para fazer essa triagem, fazer essa análise e conferir. Então, é muito importante que, de fato, a população nos auxilie, não encaminhe notícias falsas e, ao mesmo tempo, também alguns palpites que elas tenham a respeito do caso. Ok, delegado, muito obrigado pelas informações da senhora. Fred, pois é, muitas vezes a gente vê aí que a população acaba... Ah, sim, sim, tem mais uma pergunta aqui. Qual que foi uma notícia, o que chegou no WhatsApp mais absurdo, assim, que a senhora tem acompanhado desde a ativação? Olha, tem algumas coisas muito bizarras, como alguns palpites bizarros de como a gente poderia capturá-lo, né? Então, tem algumas coisas bastante engraçadas mesmo de que a gente poderia fazer para, de fato, localizá-lo, né? até a próxima semana! E aí